Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. 10 bilhões de dólares vão ser investidos em projetos no Brasil por meio do Fundo Soberano da Arábia Saudita. O acordo foi fechado em Riad, último destino do presidente Bolsonaro, em viagem pela Ásia e Oriente Médio. Operação Verde Brasil de Combate a Incêndios na Amazônia aplicou multas que chegam a 140 milhões de reais. E veja também, Brasil bate meta de vacinação de 95% do público-alvo contra o sarampo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo brasileiro cobrou explicações de países sobre o vazamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste. E o Ministério da Defesa também apresentou um balanço da Operação Verde Brasil de Combate aos Incêndios na Floresta Amazônica. Em três meses, foram aplicados 140 milhões de reais em multas. As investigações sobre os responsáveis pelo derramamento de óleo na costa brasileira estão concentradas em 30 navios. São embarcações de vários países que transitaram na região onde a Marinha acredita ter sido lançado o óleo que chegou ao litoral do Nordeste. Esses 30 navios são de 11 países. Nós já mandamos documentação e notificação para que esses países, essas bandeiras e os seus armadores também respondessem às nossas indagações. Nós estamos esperando essas respostas para podermos aprofundar. Mais de mil toneladas de óleo já foram recolhidas. Nesta terça-feira, 19 praias do Nordeste apresentaram manchas. Desde o início do incidente, mais de 7 mil militares das Forças Armadas estão à disposição para atuar na limpeza e patrulhamento da região. É uma missão mais difícil que a Operação Amazônia Verde, a Verde Brasil, por causa da origem desconhecida do óleo. Brumadinho foi outra tragédia ambiental, mas a gente tinha o poluidor. Então, pelo plano nacional de contingência, o poluidor é responsável por fornecer todos os meios. E assim foi feito. Essa nós desconhecemos a origem ainda. O Ministério da Defesa também apresentou o balanço da Operação Verde Brasil, que combateu incêndios na floresta amazônica entre agosto e outubro deste ano. Em dois meses, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes das agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio e aplicaram 141 milhões de reais em multas. No total, 178 embarcações foram apreendidas e 127 pessoas detidas. E o ministro de Minas e Energia disse que não faltam recursos para combater o vazamento de óleo no Nordeste. De acordo com Bento Albuquerque, o governo federal implementa todos os esforços para minimizar os danos. O governo está fazendo tudo o que lhe compete para minimizar os danos, fazendo uma investigação séria para tentar descobrir a origem. Isso é muito importante, mas o mais importante agora é minimizar os danos. Ele está também adotando algumas políticas públicas em defesa, por exemplo, dos pescadores no Nordeste, e prestando todo o apoio aos governos estaduais e municipais, através dos seus órgãos. A terça-feira foi um dia dedicado à troca de experiências na Wildfire, a Conferência Internacional de Incêndios Florestais, sediada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos tratados foi como o conhecimento dos povos indígenas pode ser usado para prevenir incêndios. Vasos, potes, pratos, bonecas, peças que representam um pouco da cultura e da história dos indígenas da terra Caduêu, no Pantanal Sul-Mato Grossense. Rubens é indígena e trabalha como chefe de um esquadrão que atua em uma das aldeias da terra Caduêu. Os Caduêu e os outros indígenas, de forma geral, têm uma forma especial de lidar com fogo. Eles conhecem bem os perigos dos incêndios, mas sabem que se usarem o fogo de forma controlada, podem obter muitas vantagens. O fogo bom, na verdade, que a gente usa é em junho e julho. Então a gente faz a queima prescrita, porque a área está muito úmida e não vai ser um fogo extremo, vai ser um fogo bem baixo, não vai afetar as copas das árvores e tem frutas que precisam do fogo para poder frotificar melhor. Ele conta que existem vários conhecimentos dos indígenas que podem ajudar a todos a prevenirem os incêndios. A gente tem conseguido ter um bom resultado e não fica aquele fumaceiro, porque quem sofre muito são os nossos velhinhos, as nossas crianças, com a fumaça, com a polígia, isso faz muito mal à saúde. A Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares do seu fundo soberano em projetos aqui no Brasil. O anúncio foi feito durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à capital Riyadh, última parada do giro pela Ásia e Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro esteve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O país é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. É também o nosso maior fornecedor de petróleo. E o governo brasileiro está de olho na diversificação dos negócios. Após o encontro, foram anunciados investimentos no Brasil que podem chegar a 10 bilhões de dólares. As áreas que vão receber os recursos ainda vão ser definidas por um comitê de representantes dos dois países. Pelas redes sociais, o presidente comentou o acordo. Entre as obras de infraestrutura está a ferrovia Ferrogrão, que liga Mato Grosso ao Pará. O aporte vai estimular outros investimentos. O governo brasileiro trabalha em conjunto com o Fundo Saudita na facilitação de iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento. A notícia foi comemorada pela comitiva brasileira. Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe. E é também o resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior. O fundo, que é conhecido como PIF, que é o fundo soberano, já investiu em cinco países. O Brasil é o sexto país. Nós vamos organizar, e isso foi ajustado ao longo do dia de hoje, um conselho de cooperação entre os dois governos, com a iniciativa privada dos dois países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e comitiva começam o retorno ao Brasil nesta quarta-feira. Eles estão em viagem pela Ásia e Oriente Médio em busca de investimentos e novas parcerias desde o dia 21 de outubro. O assunto agora é previdência dos militares. Vamos então falar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, a comissão especial na Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de reforma da previdência dos militares, se reuniu ontem e aprovou o texto do projeto, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. De acordo com o texto, para passar para a inatividade, o tempo mínimo de serviço dos militares sobe de 30 para 35 anos e é preciso ainda ter pelo menos 25 anos de atividades militares, tanto para homens quanto para mulheres. Em relação à remuneração, esta passaria a ser a mesma do último ordenado, do último salário e também o reajuste seria o mesmo dos ativos. E as regras que valem para os militares das Forças Armadas também passariam a valer para os policiais militares e para os bombeiros. O texto segue agora para o Senado, caso não haja nenhum recurso ainda na Câmara dos Deputados. E ontem o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre esse assunto, porém mais especificamente sobre a questão da gratificação do grupo do quadro especial dos militares. Vamos assistir. O pessoal que entrou no Exército como soldado, em algum momento fizeram o curso de cabo, não poderiam ter estabilidade, aí foi concedida a estabilidade, foram promovidos a sargento sem terem o curso de sargento, não só no Exército, como em outras forças também, e depois, por um decreto da presidente Dilma, chegaram a segundo sargento. Então, como não tem curso de formação, fica complicado você dar a gratificação. O Brasil atingiu a meta de vacinação contra o sarampo este ano, com 95% de cobertura em crianças de um ano. E uma nova etapa da campanha nacional contra a doença já está marcada para novembro. Consideradas mais vulneráveis, as crianças foram prioridade na primeira fase da campanha nacional contra o sarampo. Até outubro, 14 estados superaram o índice de 95% das crianças vacinadas. 12 estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde. Nos últimos 90 dias, mais de 5.600 casos foram confirmados e 14 mortes. É uma das doenças mais transmissíveis. E ela se torna mais crítica para as crianças menores de 5 anos, porque podem evoluir para complicações e óbito. Na segunda fase da campanha nacional, que começa no dia 18 de novembro, será a vez dos adultos de 20 a 29 anos de idade a serem imunizados. Além da campanha, o Ministério da Saúde disponibilizou 103 milhões de reais para incentivar municípios a cumprirem a meta de vacinação. E também reforçou o estoque de vacinas. Este ano, mais de 60 milhões de doses serão distribuídas. É a maior oferta nos últimos 10 anos. A Silvânia não faz parte do grupo da campanha, mas aproveitou o dia de consulta e tomou a vacina. Trabalho na área da saúde, sou cuidadora, trabalho com crianças também. E acho que é muito importante a gente estar se prevenindo contra essa doença que é tão grave. E as pessoas que vivem com a doença rara, a atrofia muscular espinhal, a AMI, agora vão poder contar com o medicamento oferecido pelo SUS. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. O medicamento é o único existente no mundo para o tratamento da AMI, a atrofia muscular espinhal. Uma doença rara, neurodegenerativa. O remédio Spinraza vai estar disponível pelo Sistema Único de Saúde. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Denis Arviana, vai detalhar hoje na Câmara dos Deputados como serão os procedimentos para a retirada do medicamento. A inclusão do tratamento faz parte de um esforço do Ministério da Saúde para diminuir o custo do SUS, já que a demanda por esse medicamento costumava aparecer em ações na Justiça. No ano passado, 90 pacientes foram atendidos por determinação judicial ao custo de R$ 116 milhões para o governo. Com a incorporação do tratamento na rede pública, o SUS vai poder negociar direto com o fabricante e assim diminuir os custos. A AMI é uma doença genética sem cura que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para os neurônios motores. Sem essa proteína, com a morte dos neurônios, os pacientes perdem controle e força musculares, até mesmo para engolir ou respirar. Renata. Obrigada, Tiago, pelas informações ao vivo. E vamos falar agora de educação. Termina amanhã o prazo para instituições de ensino repassarem os dados que vão fazer parte do Censo Escolar. Os detalhes com o Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e abrange suas diferentes etapas e modalidades. Ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional. O levantamento é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Trata-se de um instrumento fundamental para os gestores escolherem os diagnósticos e estabelecerem políticas públicas na educação. Por isso, a qualidade da informação é tão importante. A destinação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, também depende dos dados do Censo. A divulgação dos resultados finais está prevista para janeiro de 2020. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações e falando em educação, lembrando aí que domingo, dia 3, tem prova do Enem e no próximo domingo também, dia 10. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto